Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motoling da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Makusuyama, que já vai trazer informações a respeito dessa ocorrência. Afirmativo Marconi, viatura do corpo de bombeiro se deslocando, essa viatura é conhecida como Rabecão e o destino dela é São Geraldo, é uma situação bastante delicada que envolve uma criança de nosso município que veio a óbito no bairro de São Geraldo. Informações então do nosso Raul Makusuyama, que trata-se de um menor de 4 anos que perdeu a sua vida, faleceu e agora o Rabecão vai em direção até o local a fim de buscá-la. Informações que chegam à Nova TV, vizinhos, familiares ligaram para a emissora solicitando que a gente pudesse realizar a reportagem uma vez que houve uma reclamação em termos da demora da equipe da perícia em chegar até o local e liberar o corpo. Daí o telespectador agora já acompanha o nosso Motoling em direção ao local, a fim de que os procedimentos sejam realizados no translado do corpo da criança. De qualquer forma, o Rabecão só pode ir até o local depois que a perícia liberar. Então agora está tudo ok e o Rabecão vai buscar essa criança que infelizmente perdeu a sua vida e será conduzida até o IML, onde definitivamente, após uma segunda perícia mais aprofundada, será liberado para o sepultamento Raul Makusuyama. É, porque dentro do IML você tem um laboratório, tem instrumentação a fim de que possa realizar um exame mais aprofundado. De qualquer forma, a perícia esteve no local, no interior da residência, uma primeira perícia que faz uma apanhada em relação ao ambiente da casa e você tem uma segunda perícia que é feita dentro do IML, dentro de um laboratório em que tenta identificar a causa do falecimento da criança. Raul Makusuyama, as suas informações finais. Afirmativo Marconi, a criança é uma menina de 4 anos de idade, é fliburguense, estava com um quadro de saúde delicado e veio a óbito. A gente então roga que os pais possam ter força o suficiente para vencer esse momento difícil, que Deus dê força, dê luz o suficiente a essa família, no sentido de superar esse momento difícil. Lembramos ao nosso telespectador que o nosso telefone é o 2522-158, o nosso WhatsApp é o 999-090701 e o nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz da TV mais popular de Nova Friburgo. Nova TV é a nossa força, é a nossa força.